TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Vinícius Mirabulante Eletrizante Vinícius Faz um Para o Ceará Zero para o Bahia Na hora do gol Vinícius Bate na bola pela meia Para Juninho Juninho tocou de novo Pela ponta esquerda Lança a bola agora Para o companheiro de equipe Era precisamente O jogador Flávio Ele bate pela meia direita De novo Abriu o jogo na ponta Cai a bola para o lateral direito Vai tocar pela meia direita Cai para Flávio Flávio adianta a bola Para a meia direita Mais uma vez Coro vai sobrar Dominado pelo time do Bahia Rala Pedentrou na área Gol do Bahia Gilberto Gol do Bahia Gilberto Uma irresolução Dois jogadores Foram para a bola O jogador Luiz Otávio E o goleiro O goleiro do Lozão Fernando Parás Ficaram em dúvida Aí o centro na ponte Gilberto Aproveitou E mandou para o fundo Da cidadela Que é isso Marquezine A bola para o capitão Da equipe Lucas Lucas Bate na bola pela meia Encostou para Juninho Juninho encostou A bola pela ponta Canota Mas a sua vez Larga a bola Agora para Capixaba Capixaba Bate para a metade No campo Coro ficou dominado Pelo Charles Agora agradeceu o presente Camila Peremeia Deu para a bachona A bachona perdeu A bola volta Terminada então Agora Lá pela ponta direita Richemari O goleiro saiu O goleiro saiu É o gol do Bahia Pelo amor de Deus A bola entrou Gol Gol do Bahia Gol do Bahia Gilberto De novo Gilberto marca O segundo gol do Bahia O segundo gol do Bahia Acabudou agora no Castelão Agora Bahia de virada Tem dois Ceará Só tem um Ainda faltam dois minutos Ainda dá Samuel Xavier Recolheu o pé A direita Avançou Samuel Xavier Vamos lá Rosão pisa no pé Rosão largou pela ponta Para Mateus Gonçalves Lateral da grande área Para lá Para cá Atrasou Para a bachona De novo Para Samuel Xavier Levantou para a boca Bateu na mão Bateu na mão Ele disse que não E o couro caiu agora Outra vez para a bachona Cruzou para a boca Do gol Sustou Mateus Agora Finalmente O contra O combate Mateus Gonçalves Na última hora Dramático Final de partida Estava prevendo O que dava Bachola Veja um grande trabalho Pela ponta esquerda Ele virou a bola Sobrando No segundo chute Na segunda tentativa Mateus Gonçalves Salvação Empata o jogo Meu querido Iberdo Monteiro Que beleza Estava sendo vaiado Vaiado Mateus Gonçalves Foi lá no final Do jogo Empata o jogo Mateus Gonçalves TV Artilheiro